Salve, Guerreiro e Guerreira Branca aqui, sem enrolação, para mais um Neste TV em um minuto. Vem comigo. E eu começo falando do Nonato, que foi bastante elogiado pelo técnico Roger, que afirmou que o jogador pode, inclusive, atuar de forma mais avançada numa trinca de meio. Confere aí. É um segundo, primeiro ou segundo, até mesmo um terceiro homem de meio, podendo ser utilizado numa trinca de meio, quando a gente quiser mais força pelo meio, podendo ser usado como segundo volante, podendo até mesmo ser usado como um meio, segundo atacante ali, porque ele encontra espaço às costas. E aí, torcedor, concorda com o Roger? Acha que o Nonato tem condições de desbancar o nível e assumir a titularidade da posição? Comenta aí. Na sequência, tem jogador recebendo sondagem de clube da Série A para deixar o Fluminense, catástrofe do goleiro Muriel, mas a equipe, que não foi revelada, acabou recuando ao saber dos valores salariais aos quais deveria arcar. E eu te pergunto, era o caso de facilitar uma saída pagando, por exemplo, parte dos salários ou Muriel é uma opção importante na ausência do Marcos Felipe? Comenta aí. Para finalizar, o Fluminense tem negociações avançadas para a contratação do meio colombiano John Arias, de 23 anos, que defende o Santa Fé da Colômbia. O jogador viria por um empréstimo até o fim de 2022, mas isso pode evoluir para uma aquisição em definitivo. E eu te pergunto, é um bom nome? O jogador tem condições de desbancar Nenê, Casares e Ganso? Deixe aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação. Deixe o like se gostou, o dislike se não gostou. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro. Saudações. E aí E aí E aí E aí E aí